Queridos alunos do Instituto Singular, estamos começando aqui a nossa jornada no curso de aperfeiçoamento em autismo. Eu me chamo Rodrigo Silveira, eu sou médico, psiquiatra, especialista na infância e um estudioso da neurociência, do neurodesenvolvimento, desde que eu comecei a dar meus primeiros passos como estudante de medicina. E o nosso objetivo com esse curso é poder com que você tenha acesso a todos os conteúdos importantes relacionados ao autismo em um lugar só. Com aulas que estejam muito atualizadas, sempre baseada no melhor da ciência e com um foco de oferecer para você algo prático para transformar a sua vida, tanto quanto profissional e quanto pai e mãe de crianças que estão no espectro do autismo. Hoje, o nosso objetivo é a gente responder uma pergunta que todo mundo se faz. Por que o autismo está aumentando tanto? Isso é uma coisa evidente. Quando eu me formei nos anos 2000, início dos anos 2000, lá, como médico, muito pouco eu tive na faculdade em relação ao autismo. Mesmo quando eu estava estudando para ser psiquiatra de adultos, não se falava em pessoas no espectro, não se tinham aulas específicas em relação ao autismo. E o que acontece? De lá para cá, o autismo ganhou uma importância muito grande porque ele se tornou muito frequente. Muito frequente nas escolas, muito frequente nos postos de saúde e muito frequente nos consultórios de qualquer médico, de qualquer profissional de saúde. Então, é muito importante a gente estar capacitado e entender o que a gente pode fazer de melhor por essa pessoa, por essa criança, para a gente conseguir realmente contribuir com o florescimento dela. Então, o que acontece? Se a gente olha os dados do CDC nos Estados Unidos, o ano passado, como mostra aí o gráfico, vocês podem ver no slide, o ano passado saiu a nova estatística de 1 para cada 36 crianças. Ou seja, se numa maternidade nasceu 36 crianças num dia, estamos falando de uma maternidade bem grande, numa cidade bem grande, né? Mas se nasceu 36 crianças num dia, com certeza vai ter uma delas que vai estar dentro do espectro do autismo. E, é claro, quando a gente começa a ver essas estatísticas, a gente vai ver assim, 1 para cada 8 crianças vão ter algum transtorno do neurodesenvolvimento, como é o caso do transtorno em déficit de atenção e hiperatividade. Então, essas questões são frequentes, importantes e elas causam muitas dificuldades para as pessoas que têm transtorno no neurodesenvolvimento de conseguir se adaptar bem na escola, de conseguir ter um aprendizado bom, de conseguir realmente florescer todas as suas potencialidades. Então, a gente, enquanto professor, a gente, enquanto profissional de saúde, a gente, como pai e mãe, a gente tem que saber o que oferecer de melhor. E esse é o nosso objetivo aqui com esse curso em aprimoramento em autismo. Mas, voltando para a questão, por que aumenta tanto? Se há 20 anos atrás era um caso para cada 150 e hoje a gente tem um caso para cada 36. Quando a gente vê, olhando esse próximo slide aqui, mostra esse gráfico de aumento dos casos de autismo. E depois vamos falar um pouco desse artigo aqui, muito importante. Vamos ver, esse artigo foi publicado em julho de 2019 na revista JAMA, que é uma das revistas mais importantes de saúde no mundo. É uma revista que tem um quilate, uma verdade construída ao longo dos anos, que a gente pode confiar muito nela. Uma revista muito prestigiada. E publicou um estudo enorme, com um N gigantesco, que comparou crianças de diferentes países do mundo, Norte da Europa, Estados Unidos, Brasil, diversos lugares do mundo, tentando buscar as causas do autismo. E eles conseguiram identificar que, independente de qual país que esteja se pesquisando, é mais ou menos estável. Ou seja, a quantidade de crianças que estão nascendo dentro do espectro é estável. E isso mostra, então, que a gente depende muito de genes. Numa série de estudos, inclusive epidemiológicos, feitos dentro desse artigo, eles conseguiram mostrar o quê? Que 99% dos casos de autismo, isso é quase a mesma coisa que dizer todos, dependem de uma questão genética associada. E que desses 99%, 80% são hereditários. Ou seja, que essa criança herdou alguns genes do pai, herdou alguns genes da mãe, e que o somatório desses genes, que esses genes somados como um grupo, fizeram emergir as características relacionadas ao neurodesenvolvimento, que a gente faz um diagnóstico de estar no espectro do autismo. Certo? Então, esse é um artigo muito importante, e isso é uma verdade que a gente tem como sólida hoje na ciência. O autismo é por questões genéticas. Agora, gente, o que ninguém explica com tanta clareza, e é o que nós vamos explorar aqui na aula de hoje, que se é algo estável, se é algo que depende dos genes, e os genes, na nossa visão, para mudarem, precisam de mutações, precisam de muitos anos para conseguir modificar o genoma humano. Então, como é que ele aumentou tanto nos últimos anos? Então, simplesmente dizer que é uma questão genética não nos faz compreender o aumento tão grande dos casos de autismo. porque os genes que a gente tem são os mesmos genes que tiveram os nossos avós, os nossos bisavós, e naquela época tinham muito menos casos. A resposta é, a gente tem um aumento de casos considerável no autismo, porque a gente vive num ambiente mais tóxico. A gente tem muito mais toxinas no nosso ar, a gente tem muito mais toxinas nos alimentos que a gente come, no nosso estilo de vida sedentário, na quantidade de comida industrializadas e super refinados que a gente consome. Isso está influenciando a maneira com que os nossos genes expressam a sua força, ou seja, produzem ou não produzem proteínas, e isso tem a ver com o acontecimento do neurodesenvolvimento, tanto da construção do cérebro, de problemas também como câncer, de problemas como alergia. As alergias é outra coisa que tem a mesma explicação do autismo. Antigamente não se viam tantas crianças com alergia alimentar, quanto se vê hoje. Olha quantas crianças têm com alergia à proteína do leite. Antes isso era uma coisa raríssima. Por que isso acontece? Porque a gente está vivendo em um ambiente mais tóxico e isso está modificando a maneira com que os nossos genes se expressam. E a gente vai entender isso na aula de hoje, compreendendo melhor o que é epigenética. Bom, o que é epigenética, gente? Epi vem de epiderme, ou seja, da camada mais externa. Como a gente vê nessa figura aqui dos genes, os nossos genes, o nosso material genético, ele está todo enrolado em algumas bolinhas que são chamadas estonas. O que acontece? Quando o nosso gene está enrolado na estona, ele não está produzindo proteína. E o gene vai expressar a sua força quando ele produz a determinada proteína que aquele gene nasceu para fabricar, certo? Então, se ele não está produzindo proteína, ele não está expressando a força daquele gene. Isso é importante a gente entender. Muitas vezes a gente carrega genes que estão presos nessas estonas e que nunca vão se expressar ao longo da nossa vida. Então, durante a evolução, conforme a relação do nosso organismo com o nosso meio ambiente, a gente vai enrolar ou desenrolar esses genes. Vai fazer com que eles se expressem ou que eles fiquem apenas guardados na gaveta. O que acontece? Existem alguns momentos específicos onde o nosso material genético, onde essa força misteriosa e maravilhosa do que é a vida, a cada geração, a cada vez que um espermatozoide encontra um óvulo e começa todo o processo de formação da vida, é nesse momento onde, com maior potencial, esse óvulo fecundado vai tentar ler o ambiente ao redor dele para ver o que ele vai enrolar de genes e o que ele vai desenrolar. Então, é justo nos primeiros dias de concepção, nos primeiros meses de concepção, onde a influência do meio ambiente é mais importante para a expressão higiênica. O que a gente sabe com certeza? Qual é a importância de tomar os folatos, o metilfolato durante a gestação? Por que a gente precisa começar 90 dias antes de haver essa fecundação, tomar o metilfolato? Para que, nesse momento, a quantidade de folato seja suficiente para oferecer para esse óvulo fecundado um ambiente enriquecido e estável para ele se desenvolver bem. Então, se existe tanto muito ácido fólico quanto pouco ácido fólico, mais especificamente o metilfolato, isso vai influenciar para ser um ambiente tóxico para o neurodesenvolvimento. Então, a gente precisa de um balance, a gente precisa de um nível adequado de alimentação, de consumo de produtos verdes, de tomar ali as vitaminas de uma forma certa, porque essa justa medida é o que vai favorecer com que esse óvulo se desenvolva bem. Se existe toxicidade nesse momento, coisas muito conhecidas, por exemplo, se a mãe é tabagista, se está havendo uso de álcool durante esse início da concepção, isso sim vai influenciar a maneira com que os genes vão se expressar. O próprio tabaco tem uma relação muito clara com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, se sabe que mães que fumaram durante a gestação vão modificar a expressão gênica dessa criança e vão favorecer com que essa criança desenvolva transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso é uma coisa bem conhecida. Então, o ambiente intrauterino vai determinar muito como é que vai ser a expressão gênica dessa criança. Vamos pensar numa coisa agora. A gente sabe que a maioria do nosso público são de mulheres, né? Então, eu pergunto assim para vocês mulheres aqui, pensar quando que foi para vocês, né, que tiveram filhos, por exemplo, quando que começou o período de, digamos assim, modulação epigenética dos possíveis filhos que vocês tiveram. Daí vocês estão pensando, olha, durante a gestação da criança, como tu está explicando, é uma coisa, né, é o que tu está dizendo aí. Olhem que coisa. Como as mulheres já formam os seus óvulos ainda quando são fetos, ainda quando são se desenvolvendo na barriga da mãe delas, então, quando uma mulher oferece um ambiente mais enriquecido ou oferece um ambiente mais tóxico na formação de uma menina que está dentro da barriga dela, ela vai influenciar inclusive os seus próprios netos, porque aqueles óvulos foram formados dentro da barriga da mãe e nesse início da vida, nesse momento inicial, é quando o organismo tenta ler o ambiente e enrolar genes em estonas ou desenrolar, fazer com que genes fiquem guardados na gaveta ou fazer com que genes se expressem.